Então o mover é diferente do avamento, a presença de Deus manifesta no lugar não é um avamento, o avamento vem em arrependimento, presença manifesta do Espírito Santo, que é o mover do Espírito, promove colheita de almas e depois promove transformação social. Então até os avamentos bíblicos, que é o modelo de Pentecostes, dá a mesma coisa. Arrependimento, que promove salvação, vem com o mover do Espírito, uma onda enorme de salvações e começa a ter transformação na sociedade. Os discípulos começam a cuidar dos viúvas e dos enfermos, começam a ter perseguição política. Então existe impacto social, porque existe mudança de comportamento. E mudança de comportamento cria mudança em como o ambiente se move. Aí se caracteriza um avivamento. Aí se caracteriza um avivamento. Tem um livro muito legal, do Eddie Nunes, que faz essa leitura do arrependimento, da colheita de almas e da transformação social. Que é o fator que você fala assim, realmente existe um impacto. Se não, é apenas um movimento. O que não tira a genuidade do mover do Espírito, de maneira nenhuma. E não tira a genuidade do transformação na universidade.